Agradecer aos nossos vereadores, todos os vereadores que aqui se encontram, Sebastião, Adel, Felipe, todo o jogo, todos os 13 vereadores, pelo belo trabalho que a gente fazia na Câmara Municipal, em prol do nosso município. Agradecer ao nosso vice-prefeito, que não chegou ainda, mas ele está chegando aí, o nosso vice-prefeito, Pedro Henrique, agradecer aos nossos secretários, dizer a todos eles, secretários, secretárias, os nossos vereadores, ninguém consegue sozinho trabalhar, voltado para uma comunidade ou ao mesmo tempo, ao coletivo, que tanto todos nós necessitamos. Nós necessitamos de quê? De parceria, de compartilhamento. Eu digo a vocês, só o Apuniel e a Terezinha sozinhos, nós não fazemos nada, nem só com os nossos secretários, nem só com os nossos vereadores. Nós precisamos de parceria em Brasília, nós precisamos de parceria no Estado, e eu digo a vocês. No Estado, nós temos o nosso deputado estadual, o Bruno Andrade, que não tem que faltar, tem que nos ajudar durante todo esse mandato novo, os 3 anos de mandato, ele tem que procurar para as reestrasmentes. Agora, desde que nós vamos iniciar a praça, lá na praça de São Inês, que é a praça do Avião, que é a praça do Curicó, que é o Marcos de Souza, o trabalho que ele fez comigo em Brasília, eu sei que ele tem um amor de um grande apoio nacional, e eu quero aqui retribuir todos vocês juntos, pedindo a todos vocês uma salva-se uma palma bem forte do nosso senador, pelo trabalho que ele fez com a nossa ministra. E o Júlio, leve a ele o nosso reconhecimento por tudo que ele tem nos andado na nossa administração. E o Júlio, com um ângulo de mandato, é o que ele acabou de dizer aqui agora por hoje. Ele já empenhou 8 milhões para o Estado, só para a Polônia Nacional, ele já empenhou 3 milhões de reais, dos quais, Cândia do Fábio, Portal Sul e Portal Norte, é as nossas entradas, as nossas entradas, nós vamos fazer, do mesmo jeito que nós recuperamos, revitalizamos, fizemos a nossa Avenida Verahí, ser um dos cartões portais mais bonitos do Estado do Almeida, nós vamos fazer agora o nosso Neo Viagra, um dos mais bonitos do Estado do Almeida, com 12 portais representando a nossa igreja, a nossa catedral e todo iluminado. do Hotel Veredas, até a entrada Sul, ali no Imperial, próximo a Cerâmica. Então nós vamos fazer essa entrada muito bonita e vai fazer com que a nossa cidade mais velha, mais gostosa, mais gostosa a todos aqueles que por aqui venham e que por aqui escolhem para poder voar. ... 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 É uma coisa bonita, bacana, é a primeira vez que eu participo, é o primeiro ano no município. Só tenho que elogiar o trabalho do nosso prefeito Antônio Andrade, que tão brilhantemente fez esse evento para os servidores públicos do município. E a nossa secretária, Deuzelina Chagas, no ano colaborou para que esse evento se tornasse realidade e com sucesso. E sobre o CMEI, o que eu tenho que falar é agradecer por estar lá, por ter um trabalho tão bonito com as crianças. E temos uma diretora de garra, e com todos os esforços, consegue fazer um trabalho junto à equipe, para que tudo se realiza no final do ano. O que aconteceu, um trabalho de sucesso, um trabalho que as crianças saíram com êxito, no aprendizado. Obrigada, obrigada ao nosso CMEI por esse sucesso, e ao nosso prefeito Antônio Andrade, por mais esse sucesso. Um trabalho de sucesso, de servidores públicos, com a nossa querida cidade de Porto Nacional. Em nome da minha escola, e acredito também que posso falar em nome do nosso prefeito Antônio Andrade, e desejar um feliz Natal, com o nosso trabalho de novo, e que continuemos a ter um serviço de qualidade igual temos agora. A associação agradece ao prefeito pelo maravilhoso evento, agradece também pelo convênio firmado do Instituto IOP, onde nós teremos o benefício de sofrer o nosso plano de saúde. Agradecemos também a atenção voltada às crianças nesse evento, e a associação de servidores deseja um feliz Natal, e um próspero ano novo, cheio de paz, e que Deus abençoe os nossos lares.